Dona Carmen não sai de carro sem antes ligar o ar-condicionado. Ah, tem que ter, né? Tá muito quente, né? Se a gente não ligar, não consegue, não. A motorista sabe que quando liga o ar do veículo, o carro gasta bem mais combustível. Mesmo assim, ela diz que vale a pena. Pelo menos a gente tem uma comodidade, né? Com a gasolina beirando, seis reais, vale confirmar essa história. Será mesmo que o uso do ar-condicionado aumenta o consumo de combustível? Sim, com certeza, é verdade. Fisicamente, não tem como o ar-condicionado funcionar sem ele roubar potência, né? Sem ele consumir energia de algum lugar. Segundo o engenheiro mecânico, o consumo de combustível varia de carro para carro. Por exemplo, veículos com motor de menor potência acabam consumindo mais combustível na hora do uso do ar-condicionado. Ele roubando potência do motor, obviamente, seu motor vai ter que funcionar mais e vai consumir mais combustível. Dependendo do veículo, de 5 a 10% de potência do motor. Outro fator que também pode contribuir para o aumento no consumo do combustível é a falta de manutenção do ar-condicionado do veículo. Aqui, a gente pode notar a diferença na troca do filtro do ar-condicionado. Como estava o antigo, cheio de sujeira e o novo, bem branquinho. Tem clientes que trocam a cada seis meses e tem clientes que a partir de três meses. Quem anda muito em estrada de terra, chão, né? Então, normalmente, trocam até a cada três meses. Então, é importante fazer essa troca, sim. Quem sofre ainda mais com a alta temperatura é quem precisa trabalhar o dia inteiro dentro do carro. Ainda mais tendo que gastar mais combustível para amenizar o calor. Os combustíveis começam a aumentar novamente e fazendo nossos poucos ganhos. Fica mais pouca ainda e agora com o ar-condicionado ligado no 12, porque não tem como, acaba que o motorista de aplicativo ganha menos ainda. Esse carro que eu estou agora passou muito tempo debaixo do sol quente. A temperatura dele agora é de 43 graus dentro do carro. Se eu pego esse carro e vou para uma região muito mais quente, como é o caso da região do centro de Goiânia, onde tem mais carro e muito mais prédio, essa sensação térmica fica ainda pior. Então, a gente acaba entendendo que mesmo consumindo mais combustível, o uso do ar-condicionado acaba se transformando em um mal necessário. Se você não usar o ar-condicionado, você corre o risco até de passar mal dentro do veículo, dependendo da situação, né? Obrigado. 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 Obrigado.